A colisão ocorreu por volta das 8h10 da manhã na SC438. Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual, que atendeu a ocorrência, uma moto que ia no sentido gravatal Braço do Norte, cortou a frente do Citroën C3, que seguia na mesma direção. O casal, que estava na moto, teve ferimentos leves. Foi socorrido pelo SAMU e conduzido até o Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Tubarão. A motorista do Citroën não teve ferimentos. Por causa do acidente, o trânsito ficou lento na rodovia no início da manhã.